Saudoso Tonico Itinoco Tonimati! Saudade de Matão! Música Neste mundo choro a dor Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Por que choro o mundo assim Quando lá nos céus surgir Uma peregrina flor Pois todos devem saber Que a sorte que me tirou Foi uma grande dor Lá no céu junto a Deus Em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento a minha desventura desta grande dor Ninguém me diz Que sofreu tanto assim Esta dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir para bem longe daqui Já que a sorte não me quis Me fazer feliz E aí, Matão! Saudade de Matão, moça! Saudade de Matão, moça! Ninguém me diz que sofreu tanto assim Esta dor que me consome não posso viver Quero morrer, vou partir para bem longe daqui Já que a sorte não me quis me fazer feliz Já que a sorte não me quis me fazer feliz Aê! E aí, maldanto, niquetino, o quê? Beleza! Saudade de matão!